Muito boa tarde hoje, rapaziada! Mano, olha o que eu estou aqui na minha frente. O post do meu amigo Renato Garcia. Rapaziada, antes de começar esse vídeo, eu tenho uma dica super nervosa pra vocês de como ganhar dinheiro se divertindo assistindo vídeo. Calma que eu já vou explicar pra vocês como funciona. E é lá no TikTok, tá rapaziada? Tá rolando super bônus no TikTok, aonde você ganha dinheiro assistindo vídeos e indicando amigos. O TikTok tá pagando bônus em dobro, então como que eu vou ganhar esse bônus em dobro? Pra cada amigo que você indicar, você pode ganhar até 80 reais. Ó, eu vou dar um exemplo. Se você indicar 10 pessoas, você pode ganhar até 800 reais. E agora eu vou mostrar pra vocês como que é fácil convidar os seus amigos e ganhar esse dinheirão. Bom, rapaziada, você já vai entrar aqui no seu TikTok, vai apertar aqui em bônus aqui em cima. E o seguinte, olha o que vai acontecer. Vai aparecer uma tela pra você convidar pessoas, você clica em convidar. Vai aparecer uma outra tela pra você convidar várias outras pessoas pelos meios das suas redes sociais. Ou seja, tem aqui o WhatsApp, tem o Facebook, tem todos os seus aplicativos de redes sociais. E você pode escolher qualquer um deles. Então, rapaziada, usem muito o meu código, mano. Tá aparecendo aí na tela pra vocês. E, velho, a gente vai ganhar os bônus juntos, tá bom? E lembrando, no primeiro link na descrição do vídeo, já vai estar o link do TikTok. Pra você já clicar, pra quem não tiver o TikTok baixado, já baixar, já começar a chamar os amigos, já começar a... Mano, a tudo, tá ligado? Então vai lá no primeiro link na descrição. Então, velho, partiu ser um grande TikTok e vem comigo pro vídeo. Mano, hoje, rapaziada, eu vou pegar a Porsche do Renato escondido pra mim testar ela de 0 a 100 pra ver se eu consigo um racha contra o meu Jaguar, mano. O bagulho vai ser o seguinte. Hoje eu vou usar a Porsche do meu amigo, vou pegar escondido, pra ver se o meu Jaguar F-Type, mano, vai conseguir aguentar a potência do Porsche do meu amigo. Lembrando que a Porsche do Renato é uma Porsche V6. E o meu Jaguar, ele é 2.0 turbo. Ou seja, de cavalaria, as duas são bem parecidas. A minha tem 300 cavalos, a do Renato tem alguns 300 e pouquinho, 330, 300 e alguma coisa. É mais forte, sim, que o meu Jaguar, mas por o meu carro ser o mais novo, eu acho que dá pra levar a Porsche, entendeu? E antes desse grande racha, eu vou pegar o carro do Renato escondido. Mano, eu vou pegar a Porsche agora, nesse exato momento, e vou testar o 0 a 100 da Porsche, tá ligado? Porque eu já testei o 0 a 100 com o meu carro, ele fez em 4 segundos e algum pouquinho. Coloca aí, editor. Vamos ver. Ó, iniciou. Ó, olha aqui, ó. Mano, muito rápido. 4 segundos e 45. Ó, rapaziada. Tá em terceira marcha? É. Então, bora. Rapaziada, vocês viram, mano? O meu Jaguar F-Type, ele é muito rápido no 0 a 100, que é na arrancada, tá ligado? Agora, vamos ver o carro do Renato, mano. Vamos ver a Porsche, o tanto de tempo que vai levar de 0 a 100, pra ver se eu consigo ganhar esse grande racha com a Porsche. E no final desse vídeo, eu vou ver se eu vou querer o racha ou não, tá ligado? Porque eu tô sendo desafiado aqui, eu não sei se eu vou ganhar. E eu só... Eu não aguento pra perder. O Renato, quando ele perde, ele sai na frente. Ele sabe... Ô, Gui, ô, Gui, não é verdade? Não é, gente, ou roubando ou ganhando de pude normal. Ou ele tem mais dinheiro, ele tem um carro mais forte da casa, ou se ele ver que vai perder, ele vai ser na frente e vai ganhar. É, a gente chega assim, mano, eu tô juntando dinheiro, acho que eu vou comprar, sei lá, tipo, uma Lamborghini, né, que é o carro mais rápido da casa. Aí, eu vou comprar uma Ferrari. É, eu vou comprar uma Ferrari, Fórmula 1. Aí, né, eu falo assim, ué, não tem o que fazer. É, mano, ele... Mas hoje, rapaziada, eu vou pegar o carro dele sem ele saber real e vou testar a potência da Porsche dele e vou ver se é semelhante à potência do meu Jaguar. Então, rapaziada, sem mais enrolação, vamos partir. Cadê a chave? Chave! Chave, chave! Chave! Ah, o coronário já chega a como? Com os lanches Big Mac que a gente pediu. McDonald's, velho. McDonald's, eu estou morrendo de fome. Mas é pra mim, só pra mim, porque da última vez você não me deu, você lembra, seu otário? Tudo bem, safado. Eu pago bem o meu funcionário para ele se alimentar muito bem. É, rapaziada, vocês queriam ser funcionário de mim? Porque eu pago bem e ainda alimento bem meus funcionários. Mano, estou com a Porsche agora, vamos ver onde que tá a chave. Ó, tem um medidor aqui. O que que você faz com isso aqui, Renato? Mano, chave, chave, chave. Lá embaixo não fica porque a gente deixa as chaves tudo no carro. Mano. Achei! Vamos, safado! Let's, bora! Abre aí, abre aí, abre aí, abre aí, já abro. Abre o quê? Porque o Renato vai abrir que a porção vai sair. Ah, vai, 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 tem que ir, tem que ir. Bora, 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 bora. Nossa, eu quebrei o câmbio já. É burro? Tem que desligar aqui. Ó, esse carro tem um monte de tecnologia que eu não sei mexer em. Tchau, tchau, tchau. Bora, 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 bora. Mano, é agora, rapaziada. Pegamos a Porsche do Renato escondido. Bora, bora, bora. Bom, rapaziada, pegamos aqui a Porsche. Pá, bagulho louco. E vamos ver se o bagulho ia rápido mesmo, tá ligado? Pá, e aí, né? O bagulho anda, né? O bagulho é V6, olha o barulho que ela tem, mano. Olha isso aqui, mano. Mano, o barulho dela, rapaziada, sério, é muito bonito. Porque é um motor V6, mano, é muito louco. Ó. Ó, segunda. Terceira. Nossa, mano, a moral, velho, é muito louco esse carro. Mas você tá junto com o seu, mano, chefeado. Mano, tá dando um papão, né? Mas você tá junto, mas você tá junto, né, Timão? Eu também acho. Rapaziada, é muito igual, velho. De verdade, é a mesma tocada. Você tá louco. Você tá louco. É nada do céu. Esse racha vai ter o que falar, mano. De verdade mesmo. Tá, pega. Terboso, mano. De verdade. Deixa eu fechar os vidros aqui, ó. Mano. Esse carro aqui, rapaziada. De verdade, é um dos carros mais fortes da casa. Ninguém conseguiu, acho que, ganhar da Porsche ainda. O Renan foi o que chegou mais perto, porque ele tem launch control. E o meu carro, ele não tem launch control. Eu tentei fazer o mapa dele pra fazer launch control, ele não faz. Então eu vou ter que exigir isso no racha do Renato. Pra ele não usar launch control. Porque se ele usa o launch control, ele vai ganhar já, já. Isso é de lei, já. Tá ligado? Se ele usar o launch control, ele vai ganhar. Não tem como não ganhar. Porque o launch control, dá uma pancada no carro, ele sai na frente. E o Jaguar não tem, infelizmente. Meu próximo carro que eu vou comprar vai ter launch control. Só de racha. Eu vou ganhar esses rachos de casa. Mano, mas tamo aqui. Tamo indo a caminho. Aonde a gente vai fazer o grande teste do carro do Renato de 0 a 100. Na pista aqui, como na estrada e tudo mais. Eu senti que é quase a mesma força. É um carro bem parecido um do outro. O dele é Porsche e meia Jaguar. Só muda isso, tá ligado? Mas o carro é bem estável. Ele corre bastante. O som é bonito. Mano, é nervoso. O que você tem a falar? Você que anda comigo direto. É uma Porsche, velho. Não tem do que reclamar. Mas o seu carro é muito bom também, viado. É 300 cavalos. É quase a mesma coisa, mano. Mano, é quase igual, velho. Eu tenho certeza que vai andar junto. Na pista andar junto, não anda? Andar junto, andar junto. Tipo, se a gente fosse viajar junto, ninguém deixaria o outro pra trás. Tipo assim, o seu carro, ele anda mesmo a hora que enche a turbina. Isso. Ele vai na hora que enche a turbina que o bagulho voa. E esse aqui, por causa do launch control, enche rapidão e já sai. Esse que é um foda, né, mano? Isso. Mano, o Coronel falou tudo, rapaziada. Vamos chegar lá, então. Então, mano, partiu pra fábrica abandonada. De onde que eu vou testar aqui, ó. O Porsche do Renato Garcia, meu amigo e também inimigo. Rapaziada, chegamos aqui, ó. Na fábrica abandonada. E é aqui mesmo onde a gente vai fazer o nosso teste, tá ligado? Mano, vai ser simplesmente nessa reta. De 0 a 100 e vamos ver quanto que o Porsche vai... Vai... Mano, vai chegar de 0 a 100, meu parceiro. Vamos ver aqui. Ô, Coronel, daqui de 0 a 100... Pega, não pega, não? Uma Porsche. Aqui, ó, nesse espaço aqui. Pega, pega. Pega de boa, né? Mano, naquele racha que ele fez o Camaro, você lembra? Aham. Foi bem aqui. Foi bem aqui. Acho que deu uns 100 por hora naquele racha, né? Deu, deu, com certeza. Mano, vamos fazer o seguinte, então. Eu vou ficar dentro do carro, você também, Coronado. Você vai ficar com o cronômetro. E na hora que eu falar 100, você para o cronômetro. Acho que é mais fácil eu ficar contando. Eu vou ficar um... Ah, pronto. Bora. Mano, então vai ser nesse espaço aqui mesmo. Tamo com a Porsche, mano. Vai dar tudo certo. Meu parceiro do céu. Ai, mano. Bora, bora, bora. Bom, rapaziada, eu tô aqui com o celular do Coronado. Mano, tô aqui na linha de frente. Vou fazer o seguinte. Na hora que eu começar a correr, você aperta... Eu vou dar a largada. É, você vai dar a largada aqui e no carro. Tá? E na hora que eu parar 100... Chegar 100, você para. Tá. Então, tô. Ó, mano, você vai controlar, então. Eu vou tentar sair normal. Tipo, o carro tá no D, normal. Tá aqui, eu vou... Sem o Launch Control, você vai sair? É, sem o Launch Control. Como se fosse um racha agora, hein? Demora. Eu vou falar, quando chegar 100, eu vou parar. Vai, Coronado. Vai, em 3, 2, 1, vai. Foi. Ó, eu vou botar uma visão pra eu chegar 100. Mano, aqui não tá 100. Não dá 100. E o 89, mano. Não dá 100. Quase 100. Socorro. E quanto que deu? Mano, deu... Deu 7? É, e você pegou só 70 por hora. Porque você começou a frear. Não dá 100, mano. Mano, eu acho que esse teste tá sendo meio complicado. Por quê, rapaziada? Porque o meu carro, quando eu passei, foi no dinamômetro. E deu 4 segundos. É, tipo assim, o dinamômetro perde a força de atrito que o asfalto tem, né, mano? É, mano. Vamos ver, vamos ver, mano. Eu tô com medo, hein, velho. Vou acelerar tudo agora. Tudo, tudo, tudo. Mano, afunda o pé. Vamos ver. Mano, eu vou afundar o pé. O pé vai estar afundado e eu vou estar andando, tá ligado? Demorou. Ó, já zinei o cronômetro aqui. Tá preparado aí? Vai. Deixa eu ver se aqui tá no neutro. Tá no neutro. Tudo certo? Boa, 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 boa. Olha lá, em 3, 2, 1, vai. Acelerei tudo. Nossa, demorou até o... Mano, 70 e pouco. Mano. Não dá pra pegar 100, mano. Não dá pra pegar 100. Pega 80, no máximo. É mesmo. E agora? Essa reta não dá, mano. Mano do céu. Mano, eu acho que a nossa racha ainda vai chegar até 100. Eu acho que se você colocar no loud control, pega 100. Vamos pra terceira, rapaziada. Mano, eu acho que se colocar no loud control, pega 100. Mano, mas ele não vai poder usar o loud control. Vamos ver aqui, ó. Mano, dá mais ré. Acho que precisa um pouquinho mais de ré. Tá louco? Eu já tô quase na árvore. Ah, tá. Ó, vou fazer o loud control, hein? Vai. Mano, deu... Mano, 80. Nossa. Mano, 80 tem alguma coisa. Não chega assim já. Não chega. Porque depois eu não vou conseguir frear, velho. É, muito curto. É muito curto. E se você não frear? Tá louco. Mano, eu vou fazer uma vez sem frear, então. Tá louco, tá louco? Vai, não. Mano, ó, eu tô testando realmente o carro do rei, tá ligado? Aham. Quantos segundos tá dando aí até agora? Mano, tá... Tipo, tá 80 por hora que você vai e já começa a frear, aí dá 5 segundos, tá ligado? Mano, mas é pouco tempo, velho. Não, eu sei, mano. Mais uma, hein? Mais um. Em 3. Ó, 2, 1, vai. Oi. Vai, 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 vai. Mano do céu, velho. Ó, em 6 segundos, na verdade eu atrasei 1 segundo, que você atrasou pra sair. Mas, ó, vamos supor, em 5 segundos fez 90 por hora. Ah, entendi, entendi. Entendeu? Ó, então vamos colocar uma base de 80 por hora. Daqui até lá eu chego a 80 por hora. Coronado, grava aí a saída do Porsche, por favor. E na hora que eu parar lá, você para o cronômetro, pode ser? Posso gravar de fora uma vez pra eu ter noção? Nossa, foi o que eu disse. Você não disse isso? É, você vai de fora e eu saio, aí você faz o cronômetro lá de fora. Ah, ó, Thiago Reis. Ó, Thiago Reis. Bom, rapaziada, vamos mais uma vez. Daqui de fora agora. Vai, Coronado. Você, você, cronometre, manda eu sair. Pera aí, não sai lá não, que eu tô aqui na frente. É como se fosse um racha agora, mano. Você vai com lounge ou sem? Eu, eu vou sem lounge. Sem lounge? Sem lounge. Então vai. Eu vou lá já e eu vou sair correndo. Ó, em 3, 2, 1, vai! Freou. Eu não sei quanto que deu lá, mas aqui, ó, marcou 5 segundos a hora que ele começou a frear. Deve ter sido 80 por hora. É, meu parceiro. Ó, deu. 5 segundos, mas não sei a velocidade que você pegou a hora que você começou a frear. Foi o quê? Foi uns 80 e pouco. É, foi 80 e pouco. Não vai dar pra pegar 100. Nem que o meu Jaguar vai dar pra pegar 100 aqui. Mas, mano, racha vai ser feita aqui, rapaziada. Pô, mas... Mano, foi muito bom. O Porsche é bom. E o meu Jaguar também, mano. Eu, de verdade, ó, vou sair aí pra falar com vocês. De verdade mesmo. De 0 a 100, o Jaguar fez em 4 segundos? De 0 a 100, o Jaguar fez em 4 segundos. Então não vai dar pôr na Porsche. É, mas foi no dinamômetro, né? Foi no dinamômetro. Aqui nós estamos na pista, devia ter testado com o Jaguar também. Mas é o seguinte, rapaziada. Mas é o seguinte, rapaziada. Eu tô com a Porsche aqui. E, mano, eu não vou arregar pro desafio que é o grande racha entre a Porsche e o meu Jaguar. Mano, infelizmente, se eu perder... Mano, perdi. Se o Renato ganhar, beleza. Se eu... Mano, vai ser nervoso esse racha, velho. Vai ser uma Porsche versus o Jaguar. E, mano, eu acho que o bagulho vai dar o que falar. Porque, velho, de verdade mesmo, tá pau a pau, mano. Tá muito estranho. É, mas não sei porquê. Eu tô sentindo que o Jaguar vai ganhar, mano. Sério? Sério, não sei porquê. Mano, eu também tô sentindo, mas eu não posso dar tanta confiança, assim. É, é, é. É porque, tipo assim, de 0 a 80 aqui, eu esperava mais da Porsche. Aí ela não me surpreendeu tanto. Aí agora eu tô mais na Jaguar. Entendi. Não sei, sabe? Não sei se tá sentindo mesmo. Não, eu também tô. Mas eu não posso também dar tudo a minha esperança no Porsche versus o Jaguar, tá ligado? Mas é isso, rapaziada. Mano, mas é isso, rapaziada, mano. O racha vai ser feito hoje. Daqui a pouco eu já estou com a Porsche do Renato. Então daqui a pouco eu já vou estar, mano, esperando o meu Jaguar vir. Porque, mano, alguém vai trazer e a gente vai fazer o racha daqui a pouco. Velho, eu tô muito ansioso. Eu não quero perder esse racha, até porque meu carro é novo. E eu comprei um carro caro, mano, pra me ganhar um racha do Renato. Agora, se ele roubar, ele sair na minha frente, eu não vou acelerar porque eu não quero que seja trapaceado. Eu quero que seja, tipo, de verdade, tá ligado? Mano, os moleques estão dando uma aulinha de grau aí, tá da hora. Mano, tamo junto. Falou, molecada. Mano, eu tô, tipo, nervoso. Eu também, velho. Eu tô serioso, velho. É tipo o grande racha, velho. É, mano. Os monstros da casa vão se dizer, né, mano? Verdade, velho. Eu acho que o Jaguar, mano, ganha da Porsche. Mas, eu não sei, velho. Eu não sei. Vai que na hora... Ela é pequenininha, ligeirinha, tá ligado? Ela é rápida, mano. Ela é rapidinha, velho. Mano, eu também, eu tô... Eu não sei, rapaziada. Deixa nos comentários aí quem ganha. Você que viu o vídeo, mano, entre meu Jaguar e o vídeo da Porsche. Quem vocês acham que ganha? A Porsche do Renato ou o meu Jaguar, mano? Deixa nos comentários aí, demorou? Então é isso. Vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixe muito o seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou. Valeu, falou, fui. Tchau, tchau.